A Medicina no Cangaço Parte 2 É impossível compreender a medicina dos sertões sem conhecer da vida do sertanejo. Seu mundo estranho, suas crenças e, sobretudo o abandono ao qual essa parte do Brasil desde o Império, até os dias atuais esteve submetida. Em Os Sertões Euclides da Cunha, S-D, 80, diz que o sertanejo é, antes de tudo, um forte. Só um gigante seria capaz de sobreviver em um meio tão hostil. A luta pela vida assume o caráter selvagem dos combates constantes com a terra árida e infértil. Sem expectativas de chuva, resta ao pobre apegar-se as novenas de São José já que as autoridades só aparecem nas eleições, época de angariar voto. Diante daquela trágica realidade dá-se a transformação do homem, brutal e cruel como a seca, forte como o mandacaru. Enquanto o mundo moderno progredia, restavam os nossos sertões estacionados. Condenados a um primitivismo social e individual, vivendo em casebres sem reboco onde barbeiros encontravam viver o ideal para a disseminação da doença de Chagas. Sem saneamento básico, submetidos às enfermidades que lhe tornavam a vida insuportável. Quando não morriam de gastroenterite na infância, cresciam magricelas, deficiente em vitaminas e alma sobrecarregada de decepções. Acostumado à subalimentação crônica, à fome e à sede agudas, o jagunço adquire condições para não queixar-se quando lhe é dado enfrentá-las. Lima 1965 Fez-se homem, quase sem ter sido criança. Salteou-o, logo, intercalando-lhe agruras nas horas festivas da infância, o espantalho das secas no sertão Cunhas e barra D, 82. Um médico naquelas bandas, geralmente filhos das autoridades regionais, era quase um deus. Diante da adversidade transfigura-se o homem, e da figura vulgar do tabaréu, surge inesperadamente um titã acobreado, num desdobramento surpreendente de força e agilidade extraordinárias e bide, 80. Seja na forma de jagunços, capazes de resistirem canudos a inúmeras investidas do governo, seja na forma de cangaceiros, Pereira, Brilhante, Silvino, Lampião, Corisco, que marcharam diretamente para a violência e atacaram sempre que julgaram necessário. O itinerário de Lampião Bandido Brasileiro é o de um revoltado social que se torna herói popular. Um revoltado incapaz, por falta de cultura, de teorizar sua própria prática de delinquente e de propor uma leitura política para ela. Mas um rebelde que se insurge concretamente, de armas na mão, contra a hierarquia do poder no sertão, contra a justiça de classe, contra a ordem dos coronéis, contra uma sociedade colonial, e que, na sua escala, opta por uma contra-sociedade, a do cangaço Limonde, 1999. É com acento grave assim constituída a alma do tabaréu, sujeito à agressividade permanente do clima e da terra e ao abandono sócio-econômico. Está à sua disposição uma medicina rústica, permeável a crendices, onde médicos e remédios são necessariamente substituídos por curandeiros, beatos, preparados mágicos ou rezas que em numeras vezes bastavam ao sertanejo. Segundo o historiador Frederico Pernambucano de Mello, o isolamento fez com que o cangaceiro vivesse de forma medieval, no que diz respeito aos seus costumes, insensibilidade perante a morte e trato com o sangue. O menino sertanejo habituado a auxiliar seu pai a sangrar os animais com facas rudimentares para a obtenção do seu sustento, quando o adulto utiliza o mesmo método para dizimar o inimigo, Lampião. Por exemplo, sangrava uma pessoa como o jovem fazia para matar um bode. Quando o bando castrou um de seus inimigos, a assepsia foi a mesma aplicada aos animais, cinza, sal e pimento. O estado de São Paulo, 1998. Essa insensibilidade e instinto em situações de emergência, aliados a certo tirocínio cirúrgico, demonstrado por alguns integrantes dos bandos de cangaceiros e ainda ao conhecimento básico da farmacopéia do sertão, foram fundamentais para a manutenção da vida e reabilitação dos feridos de combates nos ermos da Caatinga nordestina. Em Aglae Lima, 1970-131, Lampião representava o cirurgião, clínico, ginecologista, parteiro e até dentista do bando. Essa mesma ideia, fruto da imaginação recreativa de muitos autores e da fantasia popular permeada pela mítica do cangaceiro, foi difundida por inúmeros autores estudiosos do movimento. Praticavam extrações dentárias com pontas de punhais e alicates. Em seguida bochechos de Mandacaru. Raspa de Juá evitava o aumento da care. Lampião, Zé Baiano, Labareda e Virgínio eram os cirurgiões do cangaço Ibide, 138. Dos remanescentes do cangaço, uma figura peculiar e extremamente curiosa foi sem dúvida Dada, companheira de Corisco, valente e destemida, deu contribuições significativas para o resgate histórico sobre a vida de Lampião e seu bando. Em depoimentos fornecidos ao escritor Antônio Amaury, um dos maiores pesquisadores do assunto, a cangaceira declara que desconhece Lampião removendo balas, amputando membros, realizando partos complicados e muito menos arrancando dentes. Arrancar um dente ainda não amolecido pela piorreia é trabalho hercúleo, portanto, afirmar que Lampião ou qualquer outro cangaceiro era dentista é pura balela. O sertanejo, de um modo geral, tem dentição forte, bem calcificada, haja vista sua grande ingestão de cálcio, através de leite e derivados. Pelo menos até aparecerem as afecções odontológicas endêmicas no sertão nordestino. Pois um dente já sem sustentação, comido pela placa bacteriana e pela piorreia, esse até uma criança o arranca Araújo e Fernandes, 2005, 80. Com base em relatos históricos podemos dizer que em inúmeros momentos, com um pouco de bom senso e muita coragem, vários procedimentos médicos improvisados, foram realizados de forma empírica e inclusive com algum êxito pelos cangaceiros, no entanto jamais poderemos nomeá-los para médicos, mas seres munidos de um relevante instinto de sobrevivência e que atribuíam sua saúde ao fechamento do corpo, aos patuás e tinham ao seu dispor a farmacopéia aprendida com seus pais e avós. Nesse particular, merece destaque a já citada Dada que em muitos momentos mostrou habilidade cirúrgica admirável, apesar de nunca ter frequentado sequer uma escola de ensino médio. Em fevereiro de 1939, nas proximidades da Fazenda Lagoa da Serra-se, Corisco foi atingido por um projétil de arma de fogo que atravessou o braço direito e logo após o esquerdo, resultando em fraturas expostas e grande hemorragia. Passado algum tempo?